. 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 uma pitada diferente, um estilo próprio, vocês criaram um estilo muito bacana e diferente de fazer, mostrar e amar o carnaval. Parabéns primeiro para vocês, eu sei o quanto é difícil falar de carnaval, manter uma página sempre atualizada, com criatividade, e primeiro parabéns vocês, porque nós, vocês, todos os veículos que também trabalharam aqui, todos são guerreiros, todos são vitoriosos, porque não foi fácil, nós, eu, vocês, os outros sites também, quando o ensaio está marcado seis, a gente chega aqui quatro, quando termina três, a gente sai daqui cinco, que é uma cobertura assim, muito difícil, muito desgastante, que a gente só faz porque a gente ama o carnaval, porque a gente ama todos os pavilhões, as comunidades, foi muito legal e só deu certo também, quero aqui fazer um registro, porque eu não sou sozinho, a rádio tem uma equipe muito grande, são pessoas assim, às vezes todo mundo vê a equipe, mas todos são voluntários, colaboradores, são pessoas que amam o carnaval, que tem uma vivência, já fez alguma coisa na escola de samba, já teve uma passagem, conhece um pouquinho, outros que estão começando agora, mas é um trabalho de equipe, que envolveu quinze pessoas e se dedicaram, como você falou, quatorze datas, sexta, sábado e domingo, graças a Deus a gente conseguiu, com muita garra, com muito esforço, cobrir todos os ensaios técnicos de sexta, sábado e domingo. Foi muito desgastante, cansativo, mas gratificante, porque o público abraçou essa cobertura e alguns dados assim, preliminares do Google, dizem que o público que ouviu a gente, supera três vezes o AI pilotado, então quase cem mil pessoas ouvindo só o áudio, imagina se a gente tivesse essa imagem, né, a gente tá muito feliz. Queria aqui, ó, deixar bem claro, mostra a equipe, a equipe pessoal aqui, ó, trabalhando, ó o pessoal todo trabalhando, trabalhando, pessoal da Recordar aqui, ó, Adriana, dá um tchauzinho lá pra câmera, com a equipe maravilhosa, Júlio, Júlio, tchauzinho pra câmera, é verdade, né, a equipe muito grande do Raul Machado, pessoal aqui, ó, não pode deixar, né, não pode deixar. E assim, é uma honra ter você como parceiro e botar você na fogueira agora. Ah, deixa pra gente aí, três escolas que foi muito bem nos ensaios técnicos. Aí você quer me complicar, né, eu vou contar uma coisa pra vocês, eu sou a pessoa menos indicada pra falar isso, porque eu trabalho tanto aqui nos bastidores do que é invisível, porque eu não tenho condições de apontar quais foram bem, quais se destacaram, porque eu não acompanhei a pista toda, mas não é ficando em cima do mundo, não, é a primeira vez que o Carnaval de São Paulo tem várias escolas que podem ser campeãs, porque o equilíbrio tá muito grande, vocês viram aqui, todas mostraram grandes espetáculos, todas têm condição, todas, todas podem ganhar o Carnaval. O SRTD cobrindo todas as escolas de samba aqui no São Paulo Embiê, uma parceria que deu samba, recordar de ver Raul Machado. Jorginho, peraí só um pouquinho, eu quero aproveitar o momento, quero que vocês entreguem pro Marcos uma camiseta, porque ele não pôde participar com a gente das coberturas, mas é um parceiro. Marcos, pra você, por ter acreditado na Recordar e Viver, sucesso, muitos anos de vida pra página, e vou colocar vocês na fogueira também, porque nós vamos ter pelo segundo ano consecutivo em São Paulo, a festa do Prêmio SRZD. Então eu vou contar um voto de vocês, pra todos os quesitos que nós temos, e a votação funciona, voto popular, voto da equipe SRZD e voto da imprensa. E eu quero que vocês, depois que passar a X9 no especial, e que passar a pérola negra no acesso, vão receber a cédula e vão votar, representando o público de vocês, façam uma enquete que quiserem, que a gente quer saber de todos os quesitos que nós vamos premiar, vai contabilizar um voto de Recordar e Viver. Ó, o MRPO foi emocionado, a Recordar e Viver, junto, lutou por isso, então é uma honra, muito obrigado, e vamos fazer sim, a parceria tá feita, vamos com muita força. E, essa parceria é muito valorosa, e nós da Recordar e Viver, damos muito valor a quem nos ajuda, por isso, ao Machado, indicado o nosso patrono, você vai ser o cara. Ao Machado agora, está de crachá, patrono da Recordar e Viver, o samba na terra da garoa. Eu falo que vocês me surpreendem a cada dia, né gente? Eu não mereço isso, acho que quem merece são os internautas que acompanham a página, que fazem, ou conhecem o trabalho de vocês, eu fico muito emocionado, e pode ter certeza que eu vou usar isso aqui nas coberturas, e na minha casa vai ficar guardado numa galeria muito especial, porque eu sei que vocês fazem tudo com muito amor, estou muito feliz. pode dar um close aqui, ó, muito obrigado, Recordar e Viver, de coração. Ao Machado, patrono da Recordar e Viver, porque a melhor esporte de samba é a sua. Recordar e Viver, nota 10.